O Cláudio expulsou o Marinho, o Marinho acabou de... É, o Marinho tá expulso, Felipe Nelo também Começou a aparecer Marinho E aí a gente agora tá ouvindo Só vê esse cruzamento do Arrascaeta pro meio da área, tira aí no... O Marinho tá cheio de... Conseguiu tomar o Brasão Amarelo E conseguiu ser expulso desde o braço Do Panela do Junta pro meio da área, sobrou o Thiago Maia! Com tudo escadido do que tá sendo o jogo até o momento, né? Vai dançar, devagarinho, comorreu, bateu, gol! Bateu no canto esquerdo do Santos, na coxeta A gente já tá jogando o que tá fazendo Mas o Marinho tá jogando o que tá fazendo A gente já tá jogando o que tá fazendo E aí a gente já tá jogando o time, né? E aí a gente já tá jogando... É, eu não acho que nada disso era passar com o vermelho, tá? Primeira, aí o Gans, limpou a marcação, sofreu a palma, tá sentindo muita dúvida o Gans aí, iiiiih! Agora, o Gans, o B. Manda ali, o Davi está brigando com o Felipe Melo, é, discursou o Manuel. O Cão! É, eu não acho que nada disso era passar com o vermelho, tá? É, eu não acho que nada disso era passar com o vermelho, tá? É, briga lá, briga cá, briga ali, do outro lado. Já acabou de falar, agora você tá vendo o ano que você não vai. Agora, o jogo vira, Bruno, começou a aparecer na área. E aí, a gente é do Melo. Agora, o jogo vira, Bruno, tá te ouvindo, and it's the first goal of the game. First goal of the game, and it's the first goal of the game. E o que é o da próxima? E o que é o melhor? E 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 o melhor? Eu acho que nada disso era passar com o vermelho, tá? E o melhor? E o melhor? E o melhor? E o melhor? Eu acho que nada disso era passar com o vermelho. Tá? Como é? Não nada disso? E o melhor? E o melhor? O outro lado, jogador discutindo, um dia bateu no canto esquerdo do Santos, na tristeza, na nossa posição do Brasil, mas nada disso era pra ficar tudo bem, tá? Começou a aparecer mais. E aí, a gente agora tá ouvindo o grupo de eliminados.